Já estamos de volta no segundo bloco, foi um intervalo muito rápido e o programa hoje, ele realmente tem muito assunto. Eu até queria falar aqui da inauguração da Praça da Bíblia, a inauguração da Estação Transbordo que está vindo aí, a obra lá do Grotão, a visita que foi feita semana passada, parece, lá na ETA, muita coisa de obra, só que tem uns assuntos aqui que eles hoje são prioridade no Santiago Entrevista. Nós estávamos falando aqui sobre a máxima das eleições, o pastor já deu o recado aí para o PMDB, qualquer coisa a violinha já está afinada, então já recebeu, eu acredito que vários convites também de outros partidos. Agora, eu vou puxar então para o Picorelli, tá pastor, vou deixar o senhor analisando para depois o senhor falar. Que história é essa, Picorelli? Você está indo para o PMDB, está levando uma multidão com você e de quebra o Douglas Mello já está lá dentro também. O que vocês estão reparando? O Paredão me disse que está montando uma bancada que a mais forte vai ser um dos partidos mais fortes na próxima eleição. O que você tem a dizer sobre isso? Então, vamos lá. Eu não estou, eu já estou no PMDB e conto lá com o meu colega Alcides, né? Acho que ele não vai nos deixar porque ele é um bom companheiro. Então, vamos desafinar a viola dele. Não vai, nós não vamos. O que eu puder fazer para o Alcides ficar no PMDB, eu vou fazer. Não é carregar água na peneira. A questão partidária do PMDB, o deputado Douglas Mello hoje ainda é do PSC. Houve um convite por parte do vice-governador Toninho Andrade, o Douglas vim ingressar a silêncio do PMDB. Eu vim para o PMDB pelos braços do deputado federal Nilton Cardoso Júnior, a pessoa com quem eu já tenho amizade há muitos anos. Trabalhei com o seu pai na prefeitura de contagem e são pessoas que eu já tenho amizade há muitos anos. E agora eu achei que foi o momento ideal. E fiz o compromisso com o deputado. Ele, inclusive, fez um compromisso comigo de arrumar alguns recursos aqui para a Certo Lagoas, onde nós vamos discutir, onde nós vamos colocar. Já até falei com o Márcio Reinaldo, prefeito. Nós vamos tentar arrumar mais um recurso. O Leonardo Quintão, deputado federal do PMDB, que tem compromisso com o Gilberto Doceiro, também arrumou 300 mil para o ginásio. E eu vou tentar, já pedi o deputado Nilton Cardoso Júnior, mais 300 mil, que a gente consegue empenhar esse ano para botar lá também junto ao ginásio, porque vai ter que ser feita uma reforma mais complexa. Vamos tentar. Então, o deputado Douglas Mello está no PSC e foi convidado para vir para o PMDB. Vai ser criada uma janela, né? É vontade política, quando o Congresso quer, acontece, né? É vontade política se abrir uma janela justamente para essas mudanças de filiação. Só que essa janela vai funcionar para todo mundo, mesmo para o pastor Alcides. Eu não vou deixar ele ir embora, não. A janela dentro está fechada. É, a janela dentro está fechada. Que bondade, obrigado. Essa janela vai funcionar para todo mundo, mesmo para o senhor. Só pode entrar, sair, não. Então, essas mudanças, na realidade, elas não estão acontecendo só a nível centro-lagoas, não. Está acontecendo no Brasil todo. Então, o Congresso deve votar, o Senado, essa janelinha, para aquelas pessoas que querem mudar de partido, que querem comungar com as novas ideias, que mudem. Eu acho que para a democracia, eu acho isso válido. Eu estou brincando com o Alcides aqui, mas eu não gostaria que ele deixasse partido. Mas, se for a vontade dele, se ele entender que tem uma outra sigla, uma outra legenda, que ele vai se sentir melhor. Eu gosto de falar, a dor de dente, nossa, a gente é que sente. O que eu posso fazer é indicar um bom dentista para ele, mas ele é que vai tratar. Então, não tem jeito. Mediante essa abertura, que ainda não está definida, pode não acontecer, mas a ideia nossa é que ela aconteça. Então, o PMDB teria uma nova configuração. Essa configuração, ela passa pelo paredão. O paredão está andando na frente do partido. O paredão não está saindo do partido, não deixou o partido, ele continua do partido. Vai ser feita uma reestruturação do diretório, onde o paredão pode continuar também do mesmo jeito. Isso vai ser discutido, vai ser votado. Eu conversei com o Duílio, o Duílio falou que talvez pudesse criar uma nova ala do partido na cidade. Seria isso? Eu não digo nova ala, porque o Duílio também está na mesma situação do Douglas. Ele ainda está afiliado ao PNN, mas o Duílio tem uma situação favorável, porque ele não tem mandato mais. Então, ele pode mudar de partido a hora que ele quiser. O caso do Alcides, o caso do Douglas, é diferente que eles têm mandato. O Leone também? O Leone também pode mudar a hora que ele quiser, ele não tem mais mandato. Agora, quem tem mandato vai depender dessa doença aí da janela. Então, essa nova configuração, com a presença do Leone, do Duílio, do deputado Douglas, da minha, do Alcides, o Partido Político, Santiago, é o seguinte, o Partido Político tem que ser forte e tem que ter várias opiniões para debate. O Partido Político não pode ser vaquinha de presença, igual o Sintos falou, onde um chega, fala e acha que a palavra dele é a palavra final. Então, eu acho que todas essas pessoas que vão vir para o PNDB, elas vão somar para o PNDB. Você tem o Leone, Leone é ex-prefeito, tem o Duílio, Duílio é ex-deputado, tem o Douglas Mero, que é o deputado estadual mais votado da nossa região e nos últimos tempos. Aliás, nos últimos tempos não, da história nossa, proporcionalmente foi o mais votado. Eu estou indo para lá, eu nunca tive mandato. Você era presidente do DEM, você está indo para o PMDB e vai aspirar a presidência do PMDB? Não, eu vou colocar meu nome, não digo para a presidência, mas quero fazer parte do diretório, isso vai ser votado. Então, você será formado um novo diretório? Vai ser formado um novo diretório, eu quero fazer parte do diretório, se eu vou fazer ou não, a política, eu gosto de falar que tem fila. O que é a fila? O Alcides é vereador e tem mandato, já está lá, o Gilberto é vereador e tem mandato, então tem a fila. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu vou sentar aqui na janela do Alcides, não. Eu respeito muito isso, porque eu aprendi a fazer política assim, a gente tem que respeitar essa fila. Agora, no diretório nós temos lá dez cargos, por exemplo, presidente, vice-presidente, secretário, vogal, delegado. Eu vou aproveitar algum desses cargos, não vou te falar que é presidente ou vice-presidente, não, mas eu quero fazer parte do diretório. Como o Alcides também vai querer, como o Duívio vai querer, como o Leônio vai querer, como o Douglas vai querer. Obviamente, o Douglas tem a prerrogativa, que é o deputado estadual. Caio Dutra continua. O Caio também é filiado ao partido. Toninho Rogério. O Toninho Rogério. Eu não sei a postura do Caio, porque eu tive com o Caio mais ou menos há uns três meses. Nós conversamos de tudo, mesmo de política. Nós estávamos almoçando, estávamos almoçando. E falam, então eu não sei o posicionamento do Caio, que é um bom nome também. Então, assim, nós vamos montar, fazer o partido agora, visando as eleições do ano que vem. Ah, o partido vai ter candidato a prefeito. Todos sabemos isso. Tudo depende de grupo, convenção, opinião comum. Não impositivo. Então, se alguém está achando que eu vou PMDB para ser mais um, eu não vou não. Pois é, mas todo mundo comenta na rua hoje que o provável candidato do PMDB é o Douglas. Mello. Isso procede? Ô, Santiago, hoje não procede. Sabe por quê? Porque para o deputado ser candidato, tem um processo, é o que eu falo. Nós não podemos antecipar um debate sucessório, futuro, discutindo hoje. Não adianta. Para o Douglas, vir a ser um candidato, tem um enredo completo para discutir. E hoje, é o que eu gosto de falar, hoje, por exemplo, eu tenho compromisso com o Márcio Reinaldo. Eu não escondo de ninguém e eu não tenho medo de colocar isso publicamente, porque eu apoio a administração do Márcio. Quando eu, então, estava no Democratas, nós fizemos parte da convigação, eu ajudei ativamente na campanha dele, tenho compromisso com ele. A discussão sucessória, se o PMDB vai ter candidato ou não vai, nós vamos tratar disso em maio do ano que vem, junho do ano que vem. Ou se o PMDB não vai ter candidato, se o PMDB vai compor uma chapa para ser visto do Márcio Reinaldo, ou de outros, ou se o PMDB, isso tudo é discutido particularmente. Isso está longe ainda, então. Está longe. Tudo que se coloca aí, Alguim é o candidato, o Leônio é o candidato, o Douglas Melo é o candidato, é conversa de bastidor. Quem ficou como presidente do DEM? A Carolina, que é a velhadora, nossa velhadora. Eu passei o partido para Carolina, obviamente, porque ela é a velhadora do partido. Então, ela agora é a nova presidente e vai tocar o partido e acredito que vai, também vai ser, vai montar o partido. E acredito na reeleição dela, que é uma boa moça e está fazendo um bom mandato. Mas, voltando ao assunto do PMDB, que é o quente do momento. Então, não tem essa de Duílio é o candidato, não tem essa de Douglas Melo é o candidato, não tem essa de Leônio é o candidato, de Paredão é o candidato, de Picorello é o candidato, de Alcide e doceiro. O partido está sendo reestruturado. Candidatura é uma coisa que pode ser discutida, sim, o PMDB, claro. Que partido que não quer lançar uma chapa? Deixa eu falar com o pastor, que senão só você fala. Pastor, eu tenho que conversar. que ele estava feio, aí, ó, eu fiquei até com vergonha, eu estava com um sapatinho de couro, velho, o pastor está com um sapato tão bonito aí, que eu vou te falar, viu? Mas quem tem um bom relacionamento e amigos, né, pode calçar um sapato desse aí. Pastor, eu converso com todos os políticos aí e eu tenho analisado a forma da atuação de alguns aí. E o Duílio sempre me fala que ele trabalha as questões políticas de Sete Lagos sempre com muita união. E ele disse que participou lá atrás da eleição, por exemplo, do Maroca, fez parte daquela coligação toda. Ele participou também da última, que ele foi parceiro aí do Márcio Reinaldo. E agora ele disse novamente que está fazendo a mesma coisa e que ele disse que sempre trabalha naquela condição. Nós vamos colocar os nomes e o nome que tiver na frente deverá ser o candidato. Como é que o senhor vê essa situação agora desse monte de nome, tudo dentro do PMDB? Vocês estão formando realmente um blocão? Na realidade o PMDB precisava, inclusive, disso, né? O PMDB precisava ser reestruturado e é muito bom. O Duílio tem representatividade e tem grupo. O Leone tem representatividade e tem grupo. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que a precocidade de lançamento de nomes realmente é danosa para qualquer candidato, qualquer pretensão. Douglas, para prefeito, eu acredito que Sete Lagoas vai ficar antipatizada só de saber disso. Não que ele não tenha direito. Mas nós já vivemos essa situação de sem representante na Assembleia Legislativa. Já aconteceram vezes. Elege-se a deputada estadual, vai lá, fica dois anos, volta cá e fica sem prefeito. E Sete Lagoas fica órfã, como está órfã de federal, a não ser os federais que nos adotaram e estão nos dando uma ajudinha. Não, mas isso não conta. Uma ajudinha. Isso não conta. Uma ajudinha. Pois é. Pela potência da cidade isso não conta. Pois é, não conta. Inclusive o Paredão me disse que o Márcio Reinaldo também foi convidado para mudar de caçada, né? Sim, nós tivemos conversando, é claro. Para ir para o PMDB. Evidente, foi convidado e tudo. No entanto, o que eu vejo na realidade é o seguinte, esse bojo agora do PMDB com tanto nome de expressão, tornou-se o partido realmente de estrutura indubitavelmente competitiva. Agora, vocês colocaram a janela, janela aberta, janela fechada, fechada para mim, aberta, só pode entrar, pode sair. Gente, eu não estou pensando em nada disso. Eu estou cumprindo meu mandato. Eu disse a princípio, inclusive, que o PMDB foi o que me deu uma acolhida. Evidentemente que as alterações, eu estava lendo hoje o Wellington Prado, deputado federal, ele está se valendo de um ato até judicial para se desfiliar do PT e preservar o seu mandato. Em função de quê? Em função dos desveios de propostas que o PT está cometendo. As propostas do PT de que não mexeria nos ganhos dos trabalhadores, não mexeria nas questões previdenciárias, e o PT está fazendo tudo ao contrário. O Wellington Prado está exatamente, ele está alijado do processo lá na Câmara Federal. Existem petistas que não estão nem cumprimentando o Wellington Prado, por quê? Porque ele tem uma personalidade e ele entende que se o partido mudou o programa, aquele programa pelo qual ele se simpatizou, e o partido mudou totalmente, está agindo completamente ao contrário, ele é obrigado a ficar... É, mas o país mudou, as coisas aconteceram, ninguém imaginava o que ia acontecer. Então, essa janela é saudável em função de deixar que as pessoas se flutuem de acordo com as suas prevenções. É importante a sua fala, porque eu tenho batido uma tecla, conversado com várias pessoas, o seguinte, isso vale para o senhor e para os outros políticos que estão nos ouvindo. Sete Lagos precisa de mudar de posicionamento político, nós precisamos que os políticos tomem vergonha na cara no sentido de nossa cidade pode ter um prefeito com grande união, dois deputados estaduais e dois deputados federais. E está na hora, está na hora boa de fazer isso, do blocão que eu estou falando aqui, poder vir com uma construção de que isso possa... Nós temos aí um prefeito que está aí doido para trabalhar pela cidade, quer ser reeleito, acho que merece pelo trabalho que está sendo feito. Nós temos o Douglas com já dois anos de vereador e seis meses mais ou menos de deputado, que pode continuar como deputado estadual ou até federal. E temos bons nomes, como o do senhor, como o do Picorelli, o senhor pode vir aí como deputado, ele pode vir como deputado, outros que temos aí. E uma união para quê? Para que na próxima eleição a gente possa estar juntos em bons nomes, né? Porque na última eleição foi feito isso, o Márcio veio com uma união fortíssima, podemos fazer isso novamente e repetir isso na campanha para deputado federal e estadual. E não fazer o que fizeram na última campanha. Então acho que essa chamada que eu estou falando é que eu ouço as pessoas na rua falando o tempo todo. Se a Clagoso poderia ter dois deputados estadual e dois federal. Concorda ou discorde? Não, concordo plenamente. Então vamos puxar na orelha de todo mundo? Nós temos nome, nós temos representatividade, um problema sério, muito sério, infelizmente, é que o cidadão, ele não se enxerga. O cara não se autoavalia, todo mundo quer ser. Todo mundo quer ser. Então eu vou fazer uma proposta para vocês. A gente vem muito falar sobre fórum, né? A gente vê esses fóruns aí, bacana. Vamos criar um fórum político de Sete Lagos, então, para não discutir a nossa política. É uma proposta. Eu proponho vocês aí, que são do PMDB, a fazer um fórum político de Sete Lagos. É uma proposta super saudável, buscar os partidos assentarem e vamos, gente. Vamos discutir Sete Lagos, então. Vamos discutir a política local. Exatamente. Porque essa pulverização, e aí que eu quero pensar na eleição municipal. O nosso querido Douglas, eu tenho um apreço muito grande por ele, meu amicíssimo, o que acontece? Eleger esse deputado estadual, na condição que ele se elegeu, o Douglas já vem fazendo uma campanha para deputado, para prefeito, para qualquer coisa que ele quisesse, tendo os anos que ele tem de microfone na rádio, falando, 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 com o poder da comunicação que o Douglas tem, poucos têm. Então, quando ele chega, ele já chegou com a campanha pronta para o vereador. Foi para deputado. Nós tivemos Euro Andrade aqui na cidade, nós tivemos Gilberto Doceiro aqui na cidade, nós tivemos para estadual, tivemos para federal, Renato Gomes, tivemos para o Royal, tivemos para você ver. Então, é uma situação dessa pulverização. Agora, vamos para o pleito municipal. Quando chega o pleito municipal, digamos que veio ao Douglas. E, possivelmente, o povo vai falar, mas não é possível. Ele falou que não viria, ele disse que ficaria lá com o povo. Tá, mas aí eu quero colocar uma situação aqui que é muito séria. Mas eu quero, antes, por favor. Tá, mas pense nisso. Deixa eu encerrar meu raciocínio. Muitos políticos trabalham em cima de pesquisas. E o Douglas é uma pessoa que usa comunicação no rádio todos os dias. Então, automaticamente, ele vai estar na frente de todas as pesquisas, que ele fala o que o povo quer ouvir. E a pesquisa sempre vai dar o nome dele. Aí eu te pergunto, essa pesquisa está correta? Essa pesquisa não está correta e ela não será correta. E ela não é válida. Sabe por quê? Porque um candidato a deputado estadual ou federal, por mais que tenhamos paraquedistas aqui, ou que eu tenha simpatia por um outro candidato que é de fora, que é meu amigo pessoal e eu até o apoio, alguma coisa assim, quando para deputado, sai dois, três, no máximo, para buscar votos em Minas Gerais inteiro. De repente, para a eleição majoritária em Sete Lagoas, sai quatro, cinco, seis candidatos, como nós já tivemos, prefeito eleito em Sete Lagoas, com 30% dos votos apurados. Quando, na realidade, apurou-se 112 mil votos, o prefeito foi eleito com 33 mil. Esse prefeito era o preferido da cidade? Era o preferido da população? 33% significa que 67% não votou nele. Então a gente tem que pensar exatamente nisso. Quando vem para disputar uma majoritária municipal, ele vai dividir os 123 mil votos, que hoje possivelmente gire em torno disso, vai gravitar em torno de 115 a 122 mil votos válidos, porque o nosso eleitorado está de 150 mil, 155 mil mais ou menos. Normalmente a gente perde, realmente a gente perde 15, 20% dos votos válidos. Então, aí nós vamos ter uma votação dos 120 mil votos, dividida entre cinco, quatro, cinco candidatos. Será que o desempenho será o mesmo? Aí vem o perfil, vem o perfil da projeção estadual, da projeção federal. Pois é, por isso que eu proponho, então, fica aí, tá, Picorelo? Você é muito articulador, um fórum de Sete Lagoas, político, para fazer as estatísticas, o que o pastor está dizendo aqui, para que a gente tenha, né, um prefeito com aprovação bacana, né, um, estou dizendo o próximo, né, e aí no caso, né, nas outras eleições, que a gente tenha, no mínimo, um deputado federal, um estadual, que eu acho que pelo menos dois estadual a gente tem condição de ter. Tem, claro que tem. Não sei se eu estou certo nos números, mas eu tenho. Claro que tem. E aquele negócio, né, cheio de gente vindo pegar votos nossos aqui. Presta atenção, preste atenção, queridos, no nosso PMDB, nós tivemos um candidato eleito, o pastor Vanderlei Miranda, com 35 mil votos. É. 35 mil votos. Um candidato a deputado estadual pelo PMDB, em Minas Gerais, com 35 mil votos. Sete Lagoas faria. Nós temos quantos eleitores, você falou aí? Nós temos 150 mil eleitores. Mas nós poderemos eleger dois, só com o voto de Sete Lagoas. É, exatamente. O nosso programa, com certeza, é um programa muito especial, com convidados que realmente falam bastante, por isso, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos fazer o programa com três blocos. Vamos para um pequeno intervalo, e daqui a pouquinho, nós estaremos de volta com o nosso Santiago Entrevista, recebendo hoje o pastor Alcides e também o Picorelli. Tchau. 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 Tchau.